Uma audiência pública foi realizada hoje na Câmara Municipal para discutir a regulamentação dos food trucks aqui em Goiânia. O objetivo é tirar da ilegalidade essa nova forma de comércio de alimentos. A venda de alimentos em cozinhas móveis de pequenas dimensões, os famosos food trucks, vem crescendo em Goiânia. Por conta disso, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia para discutir a regulamentação desta atividade. Segundo o autor do projeto de lei, o vereador Paulo Magalhães, é preciso tirar da ilegalidade esses ambulantes. Para que nós possamos realmente fazer essa adequação, para que eles possam trabalhar dentro da lei, pagando seus impostos e tendo o direito realmente de trabalhar, mas também com responsabilidade. Este representante da Prefeitura de Goiânia informa que não existe nenhuma lei específica para os food trucks. Nós temos a legislação para ambulantes de um modo geral, mas comida de rua, alimentação no tipo food truck, ela é inédita, a propositura do vereador. A nova lei estabelece critérios para comercialização dos alimentos, garantindo que os vendedores não atrapalhem o trânsito de pedestres e automóveis. Além disso, determina normas para armazenar, transportar, manipular e a venda de produtos. Os comerciantes também devem ter alvarar de funcionamento. Para o Eduardo, que trabalha há seis meses vendendo picolé mexicano, é muito importante a regularização dos food trucks. Tem que ter a normativa, a regulamentação para ficar uma coisa certa, né? Às vezes a gente sai para a rua, vai para algum local público, a gente fica meio com medo, às vezes, da prefeitura, às vezes, chegar e embargar. Então, a gente quer ter segurança para os próprios trailers mesmo, em geral. Mas, para o presidente do sindicato dos proprietários de Pit Dog de Goiás, a situação atual gera concorrência desleal. Muito desleal porque é um ato que você põe onde quer, a hora que quer, é do tamanho que quer, é o que eu tenho visto pela cidade. Não tenho nada contra os fundos de truques. A cidade não é nossa, a cidade é de todo empreendedor que quiser empreender e não tem nada, nossos colegas também podemos empreender. O que nós não podemos é deixar que, na situação que está, o poder público tem que regular, tem que colocar a regra. O projeto de lei que regulamenta os fundos de truques já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, na próxima semana, deve ir para a votação no plenário da Câmara Municipal de Goiânia.